Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só que bacana, refrigerador aí, queda de preço, acessa o link da descrição pra poder conferir Modelo de refrigerador, 371 litros, frost free, é aquele modelo que não deixa criar aquela camada de gelo, né? Modelo de duas portas aí, 220, branco da Electrolux, muito legal mesmo, acessa os links da descrição pra vocês poderem conferir Aí, um refrigerador bem bacana da Electrolux, tá? Aproveita pra deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem a potência turbo também ali, né? Drink Express também, muito legal mesmo, todo transparente por dentro pra ficar fácil de você abrir e ver tudo ali dentro Cara, bem legal, o link tá aí na descrição, acessa e dá uma conferida Aproveita pra se inscrever aqui no canal, ativa o sininho também e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Fica essa dica especial pra você que tá precisando comprar um refrigerador